Você acha que existe alguma possibilidade ou alguma forma de a gente conseguir Conscientizar a galera sobre o imediatismo nos investimentos esportivos? Você acha que existe isso ou sempre vai ser o nosso calcanhar de Aquiles? Vai ser o calcanhar de Aquiles, porque eu esqueci a coisa da geração O cara não é imediato só pra querer ganhar dinheiro, ele é imediato pra tudo, é precoce pra tudo Enquanto nas gerações passadas, os pais ali, o cara passava 30 anos no trabalho O cara construía uma vida, o cara casava com a mãe pobre, ia construindo Hoje ninguém quer construir mais nada, cara O cara colocou uma banca ali, abriu uma conta no site, o cara no outro mês já quer ter a banca dobrada Outro dia, né? Outro dia, cara Eu acho que isso vai ser sempre um calcanhar de Aquiles, na minha opinião Sensacional Mas é por questão de geração, é mentalidade Não é uma questão de... Você pode trabalhar isso e algumas pessoas podem entender Não vou generalizar, pode ser que algumas pessoas entendam Mas no geral, no geral, as novas... A galera que tá chegando no mercado, até que ela desenvolva uma mentalidade, ela vai ser sempre... Vai demorar um pouco Tem que demorar Ela tem que criar uma casca, ela tem que levar uns headsinho ali pra aprender Isso faz parte da vida do apostador Pra você criar casca, pra você criar uma mentalidade Cara, eu tenho uma vez que no início eu levei um head de 20 reais e eu não dormi, bicho Ah, é? 20 reais eu não dormi Como assim? Por quê? Porque minha banca era pequena Quando eu comecei a apostar E... Eu tinha perdido uma grana No dia Eu disse, cara, eu vou botar esses 20 reais aqui e vou... Tentar recuperar o que eu perdi Cara, perdi de novo Um jogo totalmente maluco Aleatório Eu não sabia nem o que tava fazendo Acho que foi um jogo da MLS Perdi, cara, eu não dormi Caraca, mano 20 reais Vintão Mas aquilo fez bem pra mim Ali fez eu crescer Ali fez eu amadurecer Acho que o sofrimento, muitas vezes, na vida do apostador é muito válido Porque ele cria casca E ele aprende a avançar E aprende a andar E aprende a caminhar E aprende a escutar quem tem qualidade Entendeu? Não adianta Muitas vezes o cara chega no mercado, quer fazer tudo só O cara acha que... Brasileiro, tudo é entendedor do futebol Ah, eu vou pegar Real Madrid e Getafe aqui E o Real Madrid vai ganhar E o Getafe vai lá e... Toma Toma Ah, eu vou pegar essa odd 1,20 aqui 1,25 que é garantida Sai fora O cara leva um head ali que ele fica traumatizado A gente que tem contato Eu tenho bastante contato com os clientes Chegou o cara já desesperado O cara pegou, às vezes, um... Botafogo e Atlético Goianiense esse ano Depois eu posso até puxar a conversa e mostrar pra você O cara pegou o odd, eu acho que 1,10 O jogo que o Botafogo empatou lá fora O Atlético Goianiense fez um gol no finalzinho E o Botafogo foi buscar o empate no último minuto ali E o cara tinha pegado pro Atlético Goianiense ganhar Botou 10 mil reais Nossa, mano Ele quebrou a banca, cara Mas assim, meu irmão Se você tá chegando aqui na nossa consultoria Achando que... Que... Seu patamar financeiro vai mudar O que precisa mudar não é seu patamar financeiro O que precisa mudar é sua mente Entendeu? Você tá doente, a sua mente tá doente Você falou pra ele? Falei pra ele Eu tenho uma conversa aqui no... No Telegram Você tá doente, você não tá bem Precisa se cuidar Não, mas eu perdi esse dinheiro Eu preciso recuperar Você acha que eu recupero? Eu disse, cara Esquece Não cria expectativa Isso vai ser um processo É um processo E o primeiro processo que você precisa fazer É cuidar da sua mente Depois vem o resto Entendeu? E aí esse cara ficou de boa Ele entrou no nosso grupo E depois nós não conversamos mais Eu nem sei se ele é cliente ainda hoje Mas nunca mais nós trocamos ideia Mas assim, às vezes eu sinto muito, cara Porque às vezes o cara é um pai de família Às vezes o cara pega uma grana ali Que ele não poderia gastar E faz essas maluquias Faz essa loucura Já tem um peso sobre o dinheiro Porque é uma grana que você não pode gastar Dá merda Dá merda Não é verdade? Dá merda É que nem a questão do... Eu acompanho muito de perto da Rimbrasília Nem a questão da legalização dos jogos de azar no Brasil Que nem eles chamam Aí por que não foi legalizado ainda as apostas no Brasil? A bancada evangélica Junto ao governo Bolsonaro Fez um lobby muito grande ali Uma pressão Porque ele disse assim Cara, se legalizar a aposta do Brasil Isso vai desencandear o vício Aí eu disse Cara, esse argumento é muito fraco Por que o argumento é fraco? Porque Por que não acabaram com o jogo do bicho? Por que não acabaram com Com o caça-níquel? Com a própria loteria federal? Loteria federal Por que não acabaram com os cassinos? Entendeu? Então não dá pra você medir Que a aposta vai ferrar todo mundo Então assim O que tem que mudar é a mentalidade da galera Entendeu? Não é a questão de Ah, o mercado é ruim Não, o mercado é excelente O mercado é excelente Tem aquela Uma frase que eu ouvi bastante Falando assim Que o mercado é pra todo mundo Mas nem todo mundo é pro mercado Fechou Né? Fechou Essa frase é excelente Sensacional Nem todo mundo é pro mercado Já tentei ensinar vários amigos meus Só me arrependi Hoje eu não ensino mais ninguém Se quiser aprender tem que pagar Tem que pagar